Que eu estou simplesmente feliz, como ser humano, como presidente da república, de ver a cena que eu vi aqui. As três pessoas que receberam a chave da casa, três pessoas humildes, três pessoas simples, três pessoas necessitadas. Eu conheço muito bem o que é o sonho da casa própria. Eu conheço muito bem o sonho dessas meninas que receberam a chave da casa e choraram de emoção. Porque o dia que eu fui ver a minha casa e saber que aquele pedacinho de terra era meu, que a partir dali eu tinha uma propriedade, foi possivelmente o dia mais feliz da minha vida. Portanto, construir casa para o povo mais humilde é uma necessidade urgente. A gente precisa ter um ninho definitivo. As nossas crianças não podem ficar mudando de casa todo ano. Eu estou feliz por vocês e quero dizer para vocês, nós já fizemos seis milhões de casas e vamos fazer mais dois milhões de casas até terminar o meu mandato, para que a gente possa atender uma necessidade vital do povo brasileiro.